Fala galera, aqui na porta do Golden Tulip, aqui em Brasília, a gente vai dar um rolê agora Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dessa maravilha de hotel que me arrumaram Aqui em Brasília, o hotel é show de bola, 4 estrelas e meio, tem toda uma área de lazer muito legal E é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, vocês já estão vendo que é tudo bem cuidadinho Tem um jardizinho lindo, vou dar uma geral aqui, a minha cara não interessa Vou dar uma geral, pra vocês verem o hotel Estão vendo aí O hotel é show de bola, posso ver a vocês E o seguinte, uma das melhores áreas do hotel é o Pier, na frente do Lago Paranoá E a gente tá indo pra lá agora, só que pra chegar no Pier, eu tive que esperar aí uns minutinhos para me darem essa pulseira aqui Porque a pulseira não tava disponível ali ainda no saguão do hotel Quadra de tênis, piscina, spa, academia Porra, eu quero a porra do Pier, meu irmão Tem tudo ali, só não tem escrito a porra do Pier Mas vambora Vamos ver se a gente acha Então como eu falei, tava esperando uns minutinhos para chegar a pulseira, a pulseira chegou Sem a pulseira você não terá acesso ao Pier Quer mostrar a piscina? Todo mundo conhece uma piscina Agora como é o Pier? É isso que eu quero saber Eu nem sei se eu tô no caminho certo, a verdade é essa Nem sei se eu tô no caminho certo Broda, que negócio doido do cacete, viu? Eu acho que eu peguei o caminho errado Só acontece comigo, bro Essas coisas só acontecem comigo Acho que eu peguei o caminho errado Deixa eu ver Deixa eu mostrar pra vocês aqui O cara mandou eu vir por esse caminho Vocês estão vendo aí Spa Ballroom Royal Tulip, que é um hotel Piscina, swimming pool Eu já sei, meu filho Eu quero é o... Eu quero, não quero isso, não Eu quero é o Pier Vamos lá Quero saber, não Os caras parecem que são malucos Dão as informações desencontradas Mas a gente vai ver qual é de mesmo Não sei, né? Se eu tô no caminho certo Se eu não tô Pelo menos Eu tô indo Na direção do lago O lago tá ali Deixa eu mostrar pra vocês O lago pra frente O lago tá aí Tô indo na direção do lago Se eu vou Chegar lá ou não Eu não sei Aí A gente vai dar uma olhadinha É agora Parece que é, né? Piscina Água Finalmente Deixa eu botar aqui Finalmente Encontrei Uma placa que diz Lago Paranoá Então estamos no caminho certo A parada é essa Olha o hotel Olha o hotel Como é show de bola Tá vendo aí? É esse caminhãozinho aí Que a gente vai fazer Já tem um maluco ali De jet ski Pra lá e pra cá Olha o Gramadão Verde aí Olha o Gramadão Verde Ali é um outro hotel Não me perguntem não Qual é que eu não sei Outro hotel ali também Quando eu tenho a menor ideia Vários barquinhos ali E aqui Um hotelzão aí Galera fica aí Tem uma varandinha show Vamos lá, né? Nossa missão Nossa missão agora é ir No pier Pronto Quero saber nada Missão dada É missão cumprida Comigo aqui Fim de semana O lago é bem movimentado Todo mundo tem seu jet Sua lanchinha Seu boat Vamos pra cá Os caras não tem praia, né, irmão? Brasília não tem praia Os caras Não tem esse privilégio De pegar uma ondinha Surfar Isso não rola aqui Então o máximo que eles têm É esse lago aqui Que é baça O lago é show de bola Mas Você não vai comparar Uma praia com um lago desse, né, velho? Que ninguém é doido Mas é isso mesmo Pronto Finalmente chegamos no pier Vamos, olha Aqui, ó Olha o hotelzinho, ó Fraco Hotel fraco, né? Estão vendo aí que o hotel é fraco Uma piscininha Molecada Já tá pra lá, pra cá Outra piscina aí Certo, mano Certo Já tô vendo Dois seguranças ali Que provavelmente vão me perguntar Se eu tenho uma pulseirinha ou não Já tô vendo dois ali Nem vão me perguntar Porque eles já estão indo pro outro lado Quer dizer, eu sei lá Se vão me perguntar ou não vão Esse é o problema deles Mas vamos lá Mostrar aqui um pouquinho Chegamos, né? Chegamos no famoso pier Achei que era um mega pier É um pierzinho Pequeno Olha o brother aí no jet Dando um rolezinho dele de jet A galera Na lanchinha Certo, mano Aí o maluco aí tá no jet dele Dando uma amarradinha ali Fazendo as amarrações Aquilo que eu falei, né, velho Quem tem sua lanchinha Quem tem seu jet Vem pra cá Curtir Aí a porra do lago Paraná Paranoá É isso aí, ó Esse é o lago Paranoá Os hotéis ali Que não é o que eu tô hospedado Tão vendo aí, ó Não saberia lhe dizer Qual é a extensão do lago, não Mas vai que eu Você sabe que eu sou maluco, né, velho Vou perguntar o brother aqui Vou perguntar o cara aqui Meu irmãozinho Bom dia Vida, brother Você sabe qual é a extensão desse lago aí? Você só não filmando eu Eu te respondo tudo Por que você tá procurado, é? Não, mas Não sei quem é o seu É você me filmando O cara não gostou, não Eu vou te ajudar em tudo que eu puder Tá tranquilo Ele não gostou que eu filmei ele Não, mas não tem problema Não fique tranquilo, irmãozinho De extensão eu não faço ideia não, jovem Aqui é grande, é lago artificial Pois você não sabe não, né, irmão Valeu, meu brother Desculpa aí qualquer coisa, viu Não, é nóis O cara não sabe também não a informação De qual é a extensão do lago aqui A verdade é que não é muito grande não, viu Essa é a verdade Não é muito grande não Não sei Não saberia lhe dizer qual é a extensão Mas grande não é não Talvez o brother aqui da lancha Saiba nos dizer, né Qual é a extensão aqui do lago É possível que os caras Todo dia navegam nessa porra E não sabem qual é a extensão Eu vou perguntar aqui Bom dia aí, galera Tudo bom? Alguém sabe me informar Qual é a extensão do lago Paranoá? Eu não sei Boa pergunta, viu Porra, não é possível Aqui só sabe navegar Agora a intenção Mas me diga uma coisa Você navega sempre por aqui Não Não? É a quinta vez Pô, a quinta vez já Mas você já foi de ponta a ponta? Não Porra, men Você não está colaborando, brother Você não está colaborando Valeu, galera Bom passeio para vocês aí, viu Obrigado Deu certo Não deu certo Oitenta? O cara está dizendo Que o Google está dizendo Que o Google está dizendo Esse aqui não tem oitenta quilômetros Mas nem na Conchichina, brother Tem não, men Tem não Mas enfim Obrigado aí Bom passeio Tudo de bom Olha O cara disse que tem oitenta quilômetros Não tem não, irmão Mas não tem oitenta quilômetros Mas nem que a vaca tussa Não tem, brother Não tem oitenta quilômetros Enfim, aqui é o pier Deixa eu mostrar lá Estamos aqui no pierzinho Agora vamos lá para o hotel Eu achei que era um mega pier Que era um pier do cacete É esse pier aí que vocês viram Que onda, viu, brother Que onda, viu Mas é isso mesmo É isso mesmo É o que tem para hoje O pier é o que tem para hoje Vamos lá Mostra aqui só mais um pouquinho O hotel Isso aqui faz parte do complexo aí Que eu estou hospedado Certo São muito legais Aqui são as piscininhas Vou mostrar rapidinho E por hoje já está bom demais Estão vendo aí Piscina show É uma piscina legal Piscina para criança ali A parte mais rasinha aqui também Para criançada Vem as famílias Vem todo mundo Certo Na parte de cá Da piscina Tem uma galera Enfim Está um dia lindo Aqui em Brasília Dia lindo aqui em Brasília O único que está trabalhando Sou eu Todo mundo se divertindo Todo mundo na piscina E só quem está trabalhando Sou eu Mas daqui a pouco Eu vou cair ali também É isso aí galera Golden Tulip Aqui em Brasília Espero que tenham curtido um pouquinho Como é o hotel Que Didizinho Está aqui Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau